E é isso aí, meus amigos. Chegou aquela hora mais triste, que é a de ir embora. Agora são 4 e 7 da tarde e a previsão de chegar em casa é às 9. Será que nós vamos pegar trânsito? Olha as ladeirinhas aí, o lugar é muito top, top demais, muito bom, hein, tranquilo, pessoal bem simpático, a única coisa ruim é aquela, né, qual, neném? É, muito caro, muito caro as coisas, hein, muito caro as coisas, só que vim com um pouco de dinheiro, não dá nada. Um pouco de dinheiro é foda, viu, nós almoçamos e gastamos 500 e pouco pra comer uma lagosta, um peixe, só que vem acompanhado também, né, com arroz. Nós deixamos o arroz todinho lá. O que que vem, irmão? Arroz, batata, batata não sei o que lá, como é o nome? Batata, não é batata, alguma coisa lá. Que é umas batatinhas cortadas no meio só. É, batatinha gourmet que eles falaram lá mesmo, lá no nome, gratinada, sei lá. É, e arroz e farofa de banana e salada. A farofinha de banana tava uma delícia, hein. Muito gostosa a farofinha de banana. E você, Sofia, o que que tem a dizer? Nada. Nada? Mas eu achei muito caro. Nada, nada, Sofia. Nada, nada. Gostou, achou ruim, o que que tu achou que deveria melhorar? Fala aí. Nada. Nada? O que eu achei ruim foi a hora de ir embora. Não quer ir, quer ficar na água o peixinho. Essa é o peixinho, a curva. O peixinho, só quer ficar na água. É, a menina peixe essa aqui, viu? Chegando aqui já no trevo que sobe pra Oswaldo Cruz, já tem sinal de internet. Então vamos lá, segundo o Waze, a chegada em casa vai ser por volta das 8h e 14h. Porém, como vocês sabem, né, o trânsito ele muda. O trânsito muda, então, possa ser que seja mais tarde ainda. Beleza? Bem movimentado, velho. Nossa. O trânsito aqui bem movimentado mesmo. Agora vamos subir naquelas curvinhas fechadas, hein? Ali que é a prova de fogo pra ver se o carro vai ferver, velho. Porque é bruto o sistema. Começou, pessoal, a subida, hein? A subida é de segunda, início da Serra do Parque. Início da Parque da Serra do Mar. Acho que foi isso mesmo que eu vi aqui. É. Aqui já começa a mostrar o trânsitozinho formado, ó. É. É trânsito pra quem tá descendo e pra quem tá subindo também. Tô vendo um carro ali na frente, já. Tá subindo também. É. É, porque não tem como não fazer trânsito, não. É, muito. Na hora que a gente vem não tem trânsito porque... Era de seda. Era de seda. Esse de terceira ele sobe. Sobe de boa. Então, a distânciazinha dos demais. Tempo estimado no engarrafamento. Sete minutos. Sete minutos de engarrafamento, hein? O EIDO já começou a aumentar o tempo, hein? Tava... Já aumentou... Já aumentou um minuto aqui. Até nós chegar em casa, bate nove. Se der tudo... Ok. Se tiver algum acidente, nós chega dez, onze, sei lá. O que é isso, meu? Mais uma vez. Água? Copa. É, o copa. É isso aí, pessoal. Lado ruim, só isso. Tem que subir ladeira. O carrinho 1.0 aqui, já tinha que botar primeiro, hein? Eu não sei se eu filmo essa subida aqui pra vocês. Acho que eu vou filmar aí até onde é que eu vejo que dá, né? Descendo, talvez vocês não tenham a visão tão real igual subindo, né? Subindo, eu achei que mostra mais as curvas. Mostra. Mostra aí. Uma plaquinha de viado ali, ó. Abaixar um pouco os vidros, porque eu não tô com o ar-condicionado ligado, né? Mas a subida ali, gente, ó. Dá pra vocês verem aí, ó. Eita curvinha. É, dá pra ver mais, né? Nossa. Parece a Serra do Rio do Rasta. Eu acho que é... Será? Acho que aqui é pior, né? Nada, a Serra do Rio do Rasta é mais curva do que essa. Acho que o lado ruim aqui vai ser aquele trecho lá que nós passou, que tinha obra. Sim. Acho que aquele trecho lá vai ser o pior, hein? Eu acho, né? Tomara que não. É o cheiro do teneu queimado, né? É. As calotas azedas aí na rua. Na rua, é. É, na casa. É, é muitas calotas, viu, cara? Vou jogar a segunda. A temperatura do carro aqui tá de boa. O Ford caro ruim que ele não tinha o marcador de temperatura. Esse aqui já tem. Essa curva, gente. Tem que ver se o motorista prendendo não desce aqui nada, viu? Nem sobe. Nem sobe, nem desce. Pode até você a 10 por hora. A 20 por hora, desce. É uma curva. Caraca, aí filha, como é que tá aí a curva agora? Eu soube que dormiu. Dormiu? Entra bem, Sofia. Sofia acordou, gente. Dormiu de novo. Olha, Sofia tá ninja, viu? Ela falou, mas já passou. Você acordou e perguntou, já passou. Você quiser que eu falei, não. Aí ela dormiu de novo. Não é? E fora o cheiro do pneu queimado. É, mas vai até dar a distância desses carros aí, porque eu tô vendo que vai ter uma curva ali meio a cotovelo, tá vendo aqui no mapa a curva? A curva é assim, ó. Igual um cotovelo, galera. Essas daqui é fichinha, ó. É a pior, é aquela. É. É aquela dali, gente, que é a pior, eu acho, hein? É. Vou começar a dar uma seguradinha aqui na mãe, ó. Aquilo ali tá fervendo o carro ali, ó. Essa daqui é o bicho, ó. Essa daqui, ó. Meu Deus, ó. Certo. Qualquer carrinho que vem pra cá, não, hein? Aqui. Né? Ferve a água aí. Ferve, né, filho? É. Ainda bem que nós estamos passando aqui, ainda tá de dia aí na imagem, né? É, imagina a noite. É a noite aqui que deve ser osso, esses farolzinhos no rosto aí. E isso que não tem luz, entendeu? Não tem energia aqui. Né? Não tem iluminação. Não tem iluminação. Não tem iluminação. Ficura. Fechou o olho? Só reduzindo marcha, de terceira pra segunda. E a curva? Essa aqui é outra. Mas a pior mesmo é aquela. É. Ainda já passou. Tem mais uma, tem duas. Tem mais uma só, é. Sinal aqui, telefone, esquece. Coloquei a terceira, mas não tem jeito não. Tem que botar pra segunda, senão o carro não solta. O papai esparou ali. A gente tá faltando freio no carro dele, né? Bateu aí, louca. Bateu, né? É. Vou botar primeiro, que os caras, os caras, os caras cucurianos, os carros ali, ó. Aí, acabou diminuindo a velocidade. E assim, a subida da Oswaldo Cruz. Estrada que liga o Batuba. A rodovia ali, Cavalho Pinto, né? Bicho, não vai, não. De terceira, não. Bota a terceira, mas o danado não sobe, não. Tem que ser segura. Tem que ser segura. Tem que ser de segunda, meio, velho. Aqui, chovendo, cara. Se chover e o trânsito parar, o caboclo tá rasgado, viu? Vai ter mais uma curvinha aqui agora. Cuidado, veículo parado na via a frente. Olha, B.O., hein? Então, eu vim com o Google Maps, ou o Google Maps, sei lá como é que você queira chamar aí, ou você chama. Eu já acostumei com o Waze, velho. Por causa dessas informações, hein? Tem uma santa aqui, é. É isso mesmo, uma santa aqui. Nossa, tem duas curvinhas aqui, Zica. Essa, duas não. Quatro curvas que eu achei lascadas. Essa que nós acabamos de passar agora. Duas lá pra trás. E essa é a próxima que vai vir aqui, velho. Essa daqui é pior. Essa daqui ainda tá marcando que tem um veículo parado ainda, hein? Será que não conseguiu subir, M.T.S.? Oi? Será que não conseguiu subir? Não sei, vamos ver ali, olha lá. Olha, tem um veículo parado aí, gente. Por isso que eu gosto mais do Waze. Eu já me acostumei tanto com o Waze, hein? Olha o carro da senhora, olha. Meu Deus do céu. Você acha que não subiu do jeito nenhum, hein? É, você olha. Que conversa, gente. Mulhinha pesada. Então, acho que agora só tem mais umas 20. Tem mais. Tem mais. Aqui no mapa, aqui tem. Você tá filmando, amor? Tá filmando aí no celular. A mulher tá ligeira, viu? Acho que só tem essa daqui, pessoal. Que é a mais rascada que vai vir pela frente, né? Vamos dizer assim. Vê quantos minutos de vir tem ainda, hein? 10 minutos. Olha os guinches como fica. Tudo esperando já. Fica na prontidão aqui, ó. É, só esperando. Esperando. Você viu que tinha três ali pra baixo? Aham. Um lá embaixo esperando. Não, na primeira na entrada, né? Da primeira curva, tinha um esperando lá. Essa curvinha aqui que é uma... Olha essa, amor. Então, o que eu vou te mandar logo é a primeira já, viu, galera? Que é essa aqui, ó. Essa... Olha como é que a bicha é. Essa é pior, tá? Eu acho que a pior de todas é essa, amor. Que ela é bem íngreme. É, amor. Que ela é íngreme, né? Bem íngreme, assim. É. Rapaz, é difícil falar pra vocês qual que é a pior curva que tem. Porque eu passei uma... Mais estranha que a outra aí, viu? Agora se tem mais essa... É a última, essa, eu acho. É a última? Das piores. Não, das piores. Esperamos. É uma em cima da outra, cara. Ó. É eu. É zigue-zague, isso é o que eu falo. É até difícil de falar alguma coisa no vídeo. Você fica tão concentrado aqui, cara, que... Sofia falou. Resistir, pisar. Sofia que não foi bem, você já deitou, já dou. Duviu. Estou escutando um grilhinho, tem um carro parado ali também. Ó. Ó. Vem devagarinho aqui. É. Ó essa curva aqui, ó. Pra vocês sentirem o trem, ó. Delicado. É louco. Ai do meu Deus. Não conseguiu subir, ó. Tem um reino deus, ele já tá segurando. Segurando tudo, hein. Tá segurando tudo, hein. Tá escutando é um barulho, isso vai ser no grilhinho aqui no carro. Será que tem um grilho aí? É, a média... A média já caiu... Pra 15, né? Pra 15,2. Pra 15,2. Pra 15,2. É aonde, pai? O grilhinho? Ai, graças a Deus, gente. Olha o trânsito aí, ó. Agora eu consegui colocar até uma quarta, ó. Ó. Nem sei que barulho que é. Então é isso aí, pessoal. A subida da serra aí, beleza? O vídeo, né, lá, essas coisas, é porque... Não tem como nós ficar aqui concentrado aí, falando e dirigindo, que é perigoso. É. Mas espero que vocês tenham gostado aí, certo? Só mesmo aí pra registrar aí pra galera que pretende vir pra essa redondeza e fazer esse percurso, né? Fica esperto, velho. Pra descer, complicado. Pra subir, mais ainda, hein. É. E a noite, se deixar... E a noite, chovendo, nossa. Aí que é pior mesmo, hein. Aí que é pior mesmo, hein.